O curso que nos dá, é a vida interna, só eu parecer, todo mundo, me acompanhar, vou te proteger, posso ativar, a felicidade, você vai viver, você vai gozar, meu amor de verdade, as estrelas do céu, eu vou buscar, as estrelas do céu, eu vou buscar, eu vou dar, e pelo amor deles, eu vou buscar, e pelo amor deles, eu vou buscar, sessão, abençoar, Graças a Deus Vem no céu Quero ter você Puxa o que custar Pela pedeira Sou eu com você Tô na dovelar Minha poeira Vou te compreender Você é destruída Na felicidade Você vai viver Você vai gostar Meu amor de verdade As estrelas avançam Minha poeira 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 Eu vou te dar 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 Abençoar Jesus Vai segurando o quarto Que hoje é que sou gentil Agora é Obrigada E de que poder caber E de que poder caber Certei as luzes Aparparando Sonho na companhia Eu nasci no sonho Grande rapida Pensava que Tô nos tocando, estou com certeza De meu gelo E cego Eu sou Pensava que E quando estou perto Estou com certeza De meu gelo E cego Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sim Eu sou Eu sou Ei, ei, ei Eu te fico brincando bem E eu perdi Sempre a decisão Sempre eu perdi Eu não sei o que eu perdi Pensava que todos os tempos Estou com certeza Me lojando Me segurando a sua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando a sua mão Oh, vai verdade Esse meu doce sonhar Me dê a sua mão Vamos viajar Oh, vai verdade Eu não sei o que eu perdi Não sei o que eu perdi Então, veja que eu perdi Eu não quero acreditar Oh, vai verdade Esse meu doce sonhar Eu não sou o meu Me dê a sua mão Então, vamos viajar Oh, vai verdade Eu não quero te poder Eu não te desejar Então, veja pra mim Eu quero acreditar Oh, menino dos meus olhos Não entende meu sorriso Eu não sei o que eu perdi Eu não sei o que eu perdi Eu preciso de amor Eu preciso de amor De uma nova paixão Eu não sei o que eu perdi Eu não quero que eu perdi Não entende meu sorriso Eu não vou nascer também De uma nova paixão Eu não vou nascer também Eu não vou nascer também Eu não vou nascer aí Tem mais que sonhar Eu acredito que a gente percebeu A amizade do meu Senhor Tá tentando eu te ver em casa Eu usei pra convencer Mas a minha intenção Sente o que é comum a vida Eu não sei o que é acontecer O que é acontecer E a minha intenção O que é comum a vida O que é comum a vida Eu quero dizer que a gente percebeu Eu amo Que serve em casa Que serve em casa Que serve em casa Imagina o amor de Deus na terra Será que a visão de me prevalecer O nosso sentimento foi se inventar É perdão, o de mim foi morrer Imagina o amor de Deus na terra Será que a visão de me prevalecer O nosso sentimento foi se inventar Eu passei no mal e queria ver mais que sonhar Acredito que já percebeu a amizade do meu Senhor Tá pegando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te viajou como uma amiga Qual a dor do meu amor Eu te digo Imagina o amor de Deus na terra Será que a visão de me prevalecer Eu tô confuso no que vou fazer Eu tô confuso no que vou fazer Eu tô confuso no que vou fazer Oh, querida, 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 oh, será que a visita vai prevalecer? Oh, querida, oh, querida, oh, eu sinto doce de Deus, essa noite hoje, eu não vou ser, eu não vou ser, eu não vou ser. Essa aqui eu vou mandar pra quem é fã do Reinaldo, príncipe do pagode Música de Mário Sérgio, do fã de cantar Quando eu sou seja só, aí não me sinto Cês tão vendo outras nuvens empolgadas pelo vento Música de Mário Sérgio, do fã de cantar 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 Vem a seguir os meus passos na história Vem Vem dividir o meu sorriso E conhecer o teu marido Você é simples e eu preciso Essa manhã é cheia de amor Tomemos juntos e eu Amato e nos acertar E o mundo vai acontecer Decide que me despertar Eu vou viver E o mundo vai acontecer Esse sonho que te trazer Pro nosso corpo se funcionar Como se fosse Pro nosso corpo se funcionar Não substância Se eu não meesin Eu não meesin Eu não sou mas A minha fila Eu não sou mas Eu sou mas Eu sou mas Eu sou mas Eu não sou mas Eu sou mas Eu sou feliz E conhecer o calorismo Eu sei preciso, eu preciso Essa luna cheia de amor Quero enjurecer A matriz vai se entregar E o que vai acontecer Esse divino despertar E o que vai acontecer Esse sombrio te causar Que o nosso amor se fosse maior Vamos juntos ver A matriz vai se entregar E o que vai acontecer Esse divino despertar A matriz vai se entregar E o que vai acontecer Esse sombrio te causar Que o nosso amor se fosse maior Vamos juntos ver O que vai acontecer 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 Eu sei, eu te perdoe Amor, mas eu te vejo De flor, é muito bom Senhor, o meu desejo É se amar, é se amar, é se querer Vinte e quatro horas sem cessar Meu grande amor, não se escorri Sinto a bênção grande de mim De flor, é muito bom Não te amar, é se amar, é se querer Vinte e quatro horas sem cessar Meu grande amor, não se escorri Sinto até a saudade de mim Amor, não sei o porquê Ah, Deus, Deus, Deus Quem é o Senhor? Gosto até a saudade de mim Amor, não sei o porquê Como você veio de novo Eu te amo Eu te amo Te querer Vinte e quatro horas sem cessar Ela é minha amiga faz tempo já Sinto a tensa voz de você De como não chegou ao fim É te amar É te querer Vinte e quatro horas sem cessar Ela é minha amiga faz tempo já Sinto a tensa voz de você Vinte e quatro horas sem cessar Vinte e quatro horas sem cessar Eu te amo Vinte e quatro horas sem cessar Se eu tô Vinte e quatro horas sem cessar Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL